E aí pessoal, vamos agora mais uma vez aqui com o Renault Kwid, vamos fazer o teste misto. Teste misto cidade-estrada. Então a gente começa o teste aqui na cidade, então vamos ver as qualidades do carro na cidade, depois o teste vai ganhando cara aí de estrada de serra, daí a gente vai vendo então o carro em duas situações diferentes, aqui na cidade e depois mais à frente estrada de serra. Aqui a gente tenta ver essa questão do conforto do carro, suspensão, troca de marchas. Uma lombadinha, pula bem. O carro é leve, então na cidade ele tem bastante disposição até. O motorzinho dá conta do recado super bem, não falta força, mas na rodovia a gente viu que falta força, né? Muita força G aqui até... quase saiu o suporte. Vamos lá. Fiquei encaixotado aqui um pessoal mais devagar. Aqui vai ficando mais um cara de estrada de serra. Principalmente depois dessa rotatória aqui. Aqui a gente sente um pouco talvez a falta de força do motor em saída de curva. Parece que o carro até carrega a velocidade bem. Acho que é melhor deixar ali, não vai ficar esse suporte aí. Estabilidade mais ou menos aqui. Já cantou o pneu ali. Pneuzinho fininho dele. Pneuzinho fininho. Só batendo papo na estrada se foder. Pneuzinho fininho. Aqui é bom que vários trechos tem duas pistas. Mas daí você vai conseguindo passar um pessoal que vai no ritmo um pouco mais lento. E daí não atrapalha tanto o seu ritmo de viagem na estrada. Pneuzinho fininho. Pessoal das motos aí. Pneuzinho fininho. Pneuzinho fininho. Pneuzinho fininho. Pneuzinho fininho. Pneuzinho fininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.